De noite eu rondo a cidade Para lhe procurar sem lhe encontrar No meio de olhares espirios E em todos os suários você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nem de você estar Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Nesse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Volando todinho e jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Porém, com perfeita paciência Na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João Aplausos 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 Aplausos